Estou aqui no Heróis Battleground mais uma vez com o Caçador de Heróis E simplesmente vou enfrentar o Nomo utilizando ele, que é o Boss aqui desse jogo E antes de tudo vou mandar aqui um acesso antecipado para um inscrito Então vou mandar, vou colocar o nome da pessoa aqui, vamos ver se eu encontro ele E vamos ver, e achou aqui, esse maluco aqui vai ganhar o Capivara Um acesso antecipado desse jogo, assim como eu prometi, beleza? Então vamos selecionar ele aqui rapidão Galera, gostaria de apresentar rapidão aqui para vocês o Rokut Que é um site onde você pode comprar vários itens do Blocks Fruit Como por exemplo essa Dark Blade aqui por apenas R$27 E por tempo limitado você consegue comprar Robux por apenas R$1 E não só isso, tem vários outros itens como por exemplo o Fruit Storage Que está por um valor muito acessível E tem vários outros itens como o Boost, como também Game Pass de Money Game Pass de várias outras coisas assim do próprio Blocks Fruit Que eu sei que muitos de vocês gostam e conhecem Então aproveitem, beleza? Mandar de presente, esse aqui é bem mais barato do que do Saitama Battlegrounds Em relação ao Robux, então é bem de boa Manda aí, então é isso Vamos só esperar agora spawnar aqui que eu vou batê-lo com força, mano Não se esqueça de comentar o seu nick aí E comentar o acesso antecipado que você quer, de qual jogo seria Nesse aqui geralmente eu mando no vídeo, tipo, que vier de Heroes Battlegrounds Eu mando outro acesso antecipado desse mesmo jogo, entendeu? É assim que funciona Então comenta muito aí, tem que estar inscrito no canal, eu vou checar, viu? Eu vou checar Esse personagem, ele é muito bom pra combo Eu ainda não testei o máximo dele Que eu posso meio que variar Não consigo usar comandos durante a aparição do boss Infelizmente, deveria ter uma opção parecida com essa Mas ele não deixa, até porque o boss ele spawna e ele dropa um herói Que no caso seria o Arp Portal Então, geralmente, eles não deixam usar comando Então vai ser impossível usar comando aqui, cara, infelizmente Vamos fazer o seguinte, então Vamos spawnar aqui o NPC pra mostrar pra vocês Calma aí, vou spawnar um aqui, ó Um normal, pronto E daqui eu consigo fazer um combo já Eu não vou tentar fazer um combo muito difícil, não Mas eu vou fazer só esse daqui assim, ó Usa o número 1 Quando ele cair no chão, você dá um espaço Usa o número 1 de novo Assim que ele voar, você usa o número 3 Claro que eu não usei há tempo pra demonstrar pra vocês E agora eu dou outro clique e jogo ele longe Logo em seguida eu vou usar isso daqui Antes dele levantar, é claro, tem que estar próximo É meio que essa a ideia, cara Mas eu posso melhorar esse combo Jogando a espada também, né? Como por exemplo, posso chegar nele aqui assim, ó Jogar a espada, continuar batendo nele sem dó Vai começar a bater dessa forma aqui Vai jogar ele longe E daí eu posso mandar um direto desse jeito aqui, ó Clicar três vezes, usar o número 1 Depois pegar a distância e usar o número 1 de novo Essa vai ser a ideia, eu acho, de um combo legal pra usar em player E finaliza a pessoa Ou depois usa o número 4, de alguma maneira Eu vou pensar melhor em um combo pra esse personagem, com certeza E tô esperando o nome spawnar, mas ainda não veio Não veio de jeito nenhum Eita, chegou galera Vai cair do céu Ele foi avistado Olha lá, ele caindo Meu Deus Nossa, eu tô muito Perdido agora Cara, quase aquela fera, velho Dá até medo enfrentar ele sozinho Mas Eu não sou um frango Eu vou enfrentá-lo com todas as minhas forças E já vou usar ult já, hein Não vou perder tempo não, eu acho Eu acho que não devo perder tempo E agora usei Nossa, bem na hora Vamos ver se vocês são tudo mesmo, boss Vou usar até o número 1 aqui pra ver se ele é corajoso mesmo Observe, hein Observe, vou usar o número 1 Ah, usei, mas ele não me bateu Não, ele não me bateu Ele bateu depois Que azar, eu sou muito ruim, cara Sou muito ruim Opa, peguei ele aqui já, ó Ih, e agora Grita, trava ele Aê Ih, pega ele, ó Caraca, não deu, gente Deu ruim Deu ruim Eu vou morrer muito Eu vou morrer muito Levanta, levanta, levanta Se não você morre Aê, ativei Ativei essa habilidade aqui Eu fico seguro por um tempo E agora Ó, já peguei Nossa, sou muito brabo Ih, dale De novo Trava ele Ih, corre Foge E agora Venha, boss Vamos ver se vocês são tudo mesmo E agora Trava de novo Ele me atacou Deu boa Ih, fuja Fuja, fuja, fuja Meu Deus Nossa, que Esse aqui é bom, hein Saúde Foi top pra enfrentar esse boss Tá louco E ele não tá vindo não Agora ele veio Não Tomei Aquela chamada E agora Trava ele Não Não adiantou nada Vou apanhar agora Chegou meu dia Meu dia De apanhar Não Ih, toma Ih, peguei ele Olha isso Que surra Meu Deus Que isso Que isso Caraca Nossa Que herói Vamos poder brigar contra o Nomo Tá louco Calma aí, Nomo Vamos conversar Calma aí Toma aí Não Vou morrer Ih Não Vou morrer Vou morrer muito agora Meu Deus Eu não consigo sem minha espada Devolver minha espada Devolver minha espada E agora Opa Quase Quase Agora eu peguei Agora eu peguei Não acredito Eu tenho que pegar minha espada Bater ele várias vezes E não tô conseguindo Infelizmente eu fui de arrasta Ou quase Ainda não Ainda não morri Ainda não desisti Vamos ver Ah, agora eu fui de arrasta Não teve jeito Mas dá pra ver que realmente Esse personagem aqui Eu tô falando herói Mas é um vilão Esse vilão aqui Ele é super demais É um super vilão Vamos desviar Da ataque Aê Opa, quase Ih, peguei Peguei, boss Não adianta E agora, ó Peguei de novo Não adianta Não Toma Eu tô apanhando Não Usei o número 2, gente Mas não teve jeito E agora Calma aí De novo Nossa, ele usa essa habilidade aí Ele acaba comigo Na hora que ele faz isso Peguei ele Peguei bem a tempo Ele ia me amassar na pancada E eu peguei ele Ah, voltei, galera Morri O espaço disco Tava gravando aqui pra vocês E ficou sem espaço Meu Deus Agora sim Agora vamos amassar ele de novo Cara Eu peguei pra encaixar um combo nele Ali Deu ruim Vamos desviar Aê Peguei Peguei já aqui, ó E agora desvio Toma de novo E agora Não Por quê? Eu fiquei parado no ar Não tinha o que fazer Joga ele longe Não Nossa Que isso Ih, não De novo, não Peguei Toma Ih, peguei Nossa Que isso Que isso Eu não vou parar mais Eu não vou parar mais Atacá-lo Tá louco Que que é isso Toma Ah, cara Meu Deus Ele é muito bom pra combar no boss Tá louco Ih, já peguei espada, ó Ih Peguei Ah, não Não Tomei um ataque direto Agora eu morri Infelizmente Não teve como fugir Mas vocês viram que realmente Eu fiz algo meio que impossível, né Eu amassei o boss Dessa vez Foi uma surra que ele nunca mais vai esquecer Na vida dele Vamos procurá-lo ali Tá lá na frente Eu poderia aproveitar aqui do NPC Pra pegar ult Mas eu tô gostando de amassá-lo aqui De pancada, mano Então vamos pra cima Vamos ver se ele é isso tudo mesmo Opa Desvei Quase Quase que eu peguei ele Ih Joga a espada Não, pega a espada Pega, pega Desvia Rápido Fuja Fuja Pro tu vida Ai Ih, não Fui pego Não De novo, não Ih Peguei Peguei Aqui eu peguei Aqui eu peguei Ó Peguei de novo Quase Não, deu ruim Deu ruim Toma então Nossa, joguei pra baixo ali a espada Deu ruim Eu não gosto de jogar a espada assim não Mas eu morri mesmo Então não adianta de nada, né Já morri de novo Eu queria não ter morrido Mas infelizmente não consegui fazer Nada contra o boss agora Ele realmente apelou de vez O bicho tá apeludo Mas vamos ver se ele é isso tudo mesmo, né Vamos ver Venha Venha, nome Desvia E ataca Ataca com tudo Desvia E ataca com tudo Ih Ih, não 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 Ih Dá-lhe Vem, chega perto Ah, cara Deu ruim Bati ele pra baixo Mas não adiantou muita coisa não, hein Eu acho que eu apanhei Eu não tô conseguindo mais segurar ele Por um tempo É meio que assim, ó Assim que eu seguro ele Olha isso Eu continuo batendo Isso acontece Eu não deixo Ele ter tempo se mover Que nem agora Já peguei Já peguei Mas ele dando o mesmo assim É que agora ele desbloqueou A nova habilidade aí agora Ai, não, velho Aí é combo infinito Aí eu morri Morri ainda não Ainda tô Eu tô aqui, ó E agora eu morri Não morri ainda Eu não desisto Eu não desisto tão cedo Eu não desisto Quando eu não puder Enfrentá-lo Não Agora eu morri Agora eu fui de arrasta Não teve jeito O mau bicho é brabo, hein Que isso É um gorila É um gorilo Desvia Pega Ah Ok Não, beleza Tranquilo então, Nomo É isso mesmo É isso mesmo que você tá É isso mesmo que você tá vendo Ó, fui atingido Ih, peguei Agora eu peguei Ih Joga a katana nele Não Não era pra isso ter acontecido Meu amigo Ih Peguei a espada Aí Ih Toma, peguei Que isso Ih Toma Não Eu ia jogar a katana de novo E não deu certo, gente Caraca O bicho tá me amassando Ih Pega ele Aí Nossa Deu ruim de vez Deu ruim de vez Agora eu morri de novo Mas tô quase conseguindo a ult, hein Na hora que eu consegui a ult Eu queria finalizar ele E passou apenas Quinze minutos Nem isso, eu acho Ou mais Desde que eu comecei a brigar com ele Será? Não Nem perto disso Nem dez, eu acho, ainda Uh Peguei Não peguei, não Ih Peguei primeiro Aê, moleque Pega o Nomo Ah, cara Ele pegou eu primeiro Não teve jeito Mas eu vou voltar antes de morrer, hein A ideia é eu conseguir a ult Antes de eu morrer Não, 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 não Não Jogar a katana nele Opa Pega a katana Pega casaco Usa casaco Pega casaco Ih Não Já era Não consegui bater ele sem a katana Ih, peguei ele Nossa Venomo Agora eu tô bravo com você, cara Agora eu tô bravo Realmente Eu fiquei bravo de verdade agora, amigo Agora eu vou mandar logo o número dois nele aqui, ó Número dois Que é com a espada Que já vou travar ele aqui, ó Olha isso Toma E agora, ó Trava ele aqui de novo Ih Ele não Ele não explodiu Ele não explodiu Deu ruim Tô frito Fuja Fuja Aê, peguei Agora eu já aprendi mais, Nomo Sobre você Já aprendi mais Ih Aprendi mais sobre você, Nomo Ih Toma, Nomo Nossa Que isso Trava ele Ih Toma, Nomo Meu Deus Eu tô amassando ele Eu tô amassando ele muito Caraca Amassei demais Eu amassei muito ele Deixei ele torto ali, gente Olha lá Ele tortaço ali, caído Que que é isso? Meu amigo Essa foi rápida, hein Comenta aí qual que você achou mais rápido Desses personagens Para eliminar o Nomo Porque isso aqui foi insano Eu curti demais, hein Demais mesmo Você não faz ideia Mas é isso O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Tamo junto E... Falou Fui